E aí galera, como estão vocês? Tudo bem? Bom dia! Para quem não me conhece, meu nome é Nenê e esse pessoal é o canal Nossas Coisas. O canal Nossas Coisas mostra o que, Nenê? Ele mostra a tradição, costume, cultura, esse negócio do interior. E hoje vamos mostrar aqui, mais uma vez, aliás, a Feira dos Cavalos, que fica aqui do lado de fora do parque de exposição. Então, Carlos Pessoa Filho, Carlos Pessoa Filho, pessoal. Feira do Cavalo aqui do Campina Grande, as margens da BR-104. Vamos mostrar aqui o movimento para vocês aqui, beleza? Aproveita e deixa aquele like maroto assim, deixa o like maroto. Compartilha nos grupos aí, se inscreve no canal, faz algumas coisinhas aí. Nós estamos mostrando aqui cultura e tradição aqui na Paraíba, Rio Grande do Norte, Pai Arnabuco. Todo canto do Itá, graças a Deus. Obrigado, pessoal. Vamos aqui, vamos mostrar para vocês aqui. Esse é o movimento, pessoal. Esse é o movimento. E aí? Vamos mostrar aqui para vocês aqui. Chegando. E aí, como é que está? Chegando aqui. Chegando aqui, pessoal. Vamos mostrando por aqui o movimento. Vamos ver quanto custa esse cavalinho dele aqui. Meu amigo, custa quanto, meu amigo? Custa quanto? 2 mil. Aí, ó. 2 mil por aí, pessoal. É uma pequirazinha, Mi? É um pônei. É um pônei? É. Aí, ó. Para vender nos preços, né, Mi? 4 mil. 4 mil, pessoal, aqui, ó. Mansinho, mansinho para mulher e menino. É, manso e topado aqui. Manso e topado, né, Mi? Manso e topado. É, manso e topado. Topado e aprovado, né? É, topado e aprovado. É, garantido. Garantido. Mi, tu tem mais animais, Mi? Eu só estou com esse. É teu irmão, pessoal. É teu irmão. Só está com esse, só. E tem aquele contatozinho, né, Mi? É, 9809 8557. 9809... 8557. 8557. O código é 81, né, Mi? É. Valeu, Mi. Então, se interessar aí pelo pôneizinho de Mi, ó, é só ligar, ó. Apaga com medo. Manso e bonitinho, novinho, segunda muda. É só tratar direitinho, né, Mi? É, segunda muda aí. É segunda muda? É, vem mocinho. Mansinho, pessoal, de novinho, segunda muda aí. Ah, torei. Valeu, Mi. Vou filmar tu, vai tu. Olha. Olha. Os caras te achar, fala aí. É, os caras te achar. Ladão. Isso aqui é o ladrão de jumento aí. E é? Isso aqui, ó, ladrão de jumento, tourette, saigato de São Félix. Lá de saigato de São Félix, né? Olha que cavalo bonito aqui, ó. Esse é o teu? É. É o meu, é. Ele tá pedindo de quanto esse cavalo? Quatro mil. Quatro mil. Quatro mil, pessoal, aqui, ó. Quatro mil, tá aí. Quatro. Neguinho da Taboca. Neguinho da Taboca tá pedindo quatro mil aqui, ó. Estourado. Neguinho da Taboca. Topado. Topado e aprovado. Topado e aprovado. Obrigado, Neguinho. Nada. Bora, Neguinho. E aí, meu amigo? Tudo pior, Neguinho? Beleza? Tudo bem, né? Tá com o pé aqui, viu? Só tem tudo. Olha. Vamos dar uma... Afastadinha desse burro aqui, que é esse burro. Bora, Neguinho. Bora, Neguinho. Bora, Neguinho. E aí? Bora, Neguinho. 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 Nena. Nena tá mostrando aí, ó. Esse burro mula aí, esse burro aí, ó. É uma burra? É uma burra, né? É uma burra mula aí, ó. É uma burra mula aí, ó. É uma burra r$ 1.500, mano. R$ 1.500, tá gostando aí. Rapaz, agora ele tá com uns bichos bonitos aqui. Vê se esse pretão aqui... Esse pretão aqui é bonito, vê se... Ah, é um bicho bonito aí. E você vai mandar um abraço aí pra turma aí? Vou mandar um abraço aí pra Engar. Lá pra pessoal de Engar, rapaz. É, pra... Lá em Engar não tem feira, né? Feira de animais, não, né? Tem, tem. Só feira livre, né? Só feira livre. Manda um abraço aí. Sua esposa aí, Adriana. Sua esposa. Sua esposa. Meu menino. Lívia e Luana. Pronto, tá mandado. E mostrando aqui os... Tem... Ah, é mesmo isso? Daqui a pouco nós volta aqui, pô. Vamos mostrar aqui um jumento aqui, grandão. E aí, meu amigo? É uma... É uma jumenta, olha. Olha o tamanho dessa jumenta. Essa é grande. Bom dia. De quem que é? Ah, desse de camisa azul? Deixa ele... Deixa ele voltar aqui. Essa aqui é uma jumenta. E esse é um jumento. Eu acho que é o pega falado, né? É o pega. O bicho é grande, viu? Esse é o pega. Esse aí é bom pra eu colocar pra cruzar com a água, viu? Aí, ó. Esse bicho é grandão. Pra você ver aqui, ó. Do lado de cá tem uma burra mula. E ele é do mesmo tamanho aqui, ó. É um burro mulozinho, ó. E você percebe que é do mesmo tamanho, assim, ó. Mesmo tamanho. É grande, hein? Cadê o menino? Pra nós ver quanto que custa. Vamos apresentar esse daqui, linda? Vamos apresentar esse daqui, linda? Olha que cavalo show, esse preto aqui, ó. Preto. Vamos lá, linda. Esse branco é quanto, linda? 2,500. Passada. Passada. Aqui, cada tipo de esquerda dando queda, né? Eita, bicho largo, hein, linda? É, quarto de milha aí. Quarto de milha de quanto, linda? 10 mil. É novinho ou não? Bem novinho. E é? É. Esquerda, garantido. Esquerda, garantido. Ah, rapaz, porque ele tá ali, pessoal. Mas ele é bem, bem robusto, bem... Tem como tirar ele aqui de perto de outro? Tirar agora. Pra nós mostrar direitinho, porque é uma máquina, não é isso? Esse é a máquina, quer ver? Tira ele pra fora, linda, pra nós mostrar. Olha lá. Puxa ele pra cá, linda. 15 mil, né, Nenã? É. De esquerda, não? De esquerda, pessoal. Novinho é o cavalo do zorro, rapaz. O bicho é show, vê-se? Vou mostrar ele por trás aqui, né, pra você ver aqui, ó. Aí é musculoso, hein, Nenã? É uma coisa. É uma máquina, hein? 15 mil. Tem aquele contatozinho, né, Nenã? Já põe. Qual que é, Nenã? O contato agora é outro, viu? Fala aí, ó. Mudou, pessoal. 99... Contando 9, né? 99494265. Gravado, pessoal. Aí está, ó. Interessado aí? É só chamar no contato de Nenã aí, ó. 15 mil. Coisa boa, hein? E esse, Nenã? Esse aqui é esse... 2 mil. Esse... Esse aqui é 2 mil, pessoal. Esse primeiro. Aí esse segundo aqui é 6. 6 mil esse daqui. É um cavalo pra passada também, Nenã? Não, é de gado também. Ah, é de gado esse. É de gado. Mas o cavalo da feira é esse daqui, né, Nenã? Já foi. Esse é o da feira, pessoal. Qualquer coisa, liga pra ele aí, ó. É. Valeu, Nenã. Dá os meninos do jumento aí, ó. Meu amigo, bom dia, meu amigo. Quanto custa o jumento, meu amigo? Quanto custa o jumento? Quanto custa? 2,5 mil apareia, pessoal. Aqui, ó. Esse aqui ele pega, né? É o pega. 2,5 mil aqui, ó. Aparei aqui, ó. E ele trouxe o carro cheio, né? Mas ele já vendeu? Ele trouxe do Rio Grande? A de vocês? Mas vocês não desceram por que não tem? Não, porque já tá vendido. Já venderam? Esse meu lado foi vendido a 3 mil. E esse decisão tá 2 mil. Tu vendeu aqui mesmo? Não. Não, já vem negociado com o rapaz daqui. Ah! Eu tava esperando vocês aqui. Esse daqui tu vendeu a 2 mil. Isso é um burmulo? Esse meu lado é um burmulo. Foi vendido 3 mil isso aí. Ah! 3 mil, pessoal. E esse cavalo branco, vendeu por quanta? 2 mil. A 2 mil o cavalo branco aqui, pessoal. O Raios Nova, o Raios Nova, né? Aí, o Raios Nova tem feira? Diga demais. O Raios Nova é lá da barata. Meu amigo, quanto custa, meu amigo, teu cavalo? Eu vou vender por 3 conto. Já é um pordinho, viu? É pordozinho? É. Não montou ainda não ou já montou? Não montou não. 3 mil, vai pra lá. É 4 de milho o que ele? 4 de milho a... É com sangue. Meio sangue. É. Esse dá pra falar que é reatorano ou não? Dá pra tudo da vida. Dá, não dá? Tá. Tá em dois anos já não? Não. Um ano e meio. Um ano e meio, né? Palomino. Palominozinho. 2 mil, tu falou, foi? 3 mil. 3 mil, pessoal. O valor dele aqui, ó. 3 mil. Valeu, meu amigo. Valeu, meu amigo. Show de bola aqui, ó. 3 mil. Novinho. Precisa arrumar ainda, pessoal. Não montou ainda não. Bom dia, meu amigo. É tua? Nossas coisas, como é que tu tá? E aí, meu filho? Tá bom. É um... Ah, uma potrazinha. Uma potrazinha. É um potro. Tá pedindo quanto nele? 3 mil. Tem dois anos não, não é? Um ano e pouco, né? É um ano e sete meses. Um ano e sete meses aí, ó. É puro. Olha a coisa bonita aqui, ó. Show da boiada, hein? Esse é bonito mesmo, hein? Show, show. Deixa eu pire aqui, ó. Agora, pra comprar ele na tua mão, como que faz? Pra comprar ele na tua mão, como que faz? Qual que é o número? Fala aí. 8,667. 8,667. 98,25. 98,25, é? 98,25 aí, ó. Bonito mesmo, hein? Show. É isso aí, meus amigos. Vamos finalizando por aqui, mais um vídeo aqui, ó. Finalizando por aqui, mais um vídeo. Agradecer a vocês que... Que deixaram o like. Se você não deixou o like, peço por gentileza que deixe aquele like maroto. Estamos por aqui, finalizando mais um vídeo aqui na Feira dos Cavalos. Dica Pina Grande, pessoal. Bem em frente aqui, o parque de exposição. Anda a ver. É isso aí, ó. Esse é pra vender, não. Edmilson, é pra vender esse aí, Edmilson. Esse... Quanto é, Edmilson? 5 mil reais. 5 mil? 5 mil, pessoal. De passada, né, Edmilson? É de passada. É de passada, pessoal. Qualquer coisa tem aquele contatozinho, né, Edmilson? É. Vamos lá. É um cavalo de passada aqui, ó. E qual que é o contato, Edmilson? Tu lembra? O meu contato aí de Rádio Eita, né, né? 9306. 9306. 0930, né, Edmilson? 0930, pessoal. Obrigado, hein? Esse daí custa quanto? Custa de carroça. Custa quanto ela? 1.500, porra. De carroça, pessoal, essa aí. 1.500. Valeu. Isso aí, ó. 5 mil esse daqui, ó. Vamos nessa aí. Deus abençoe você. Agora vamos falar da Prisma Poços, pessoal. Prisma Poços é uma empresa de perfuração de poços que está aqui na cidade de Campina Grande, perfurando poços nos estados da Paraíba, Rio Grande e Pernambuco. Perfurando até 150 m. Detalhe. A Prisma está facilitando, é isso mesmo, facilitando no pagamento para os inscritos do Canal Nossas Coisas. É isso mesmo. Você é inscrito no Canal Nossas Coisas, você vai poder pagar em até 10 vezes sem juros em qualquer cartão de crédito. Tem que falar que viu aqui no Canal Nossas Coisas. Só para os inscritos do Canal Nossas Coisas. E até 10 vezes em qualquer cartão de crédito. Diz o Mapoços. Vamos falar também de... Jabas da ração. Terça e quarta-feira, Jabba está na Feira do Gado de Campina Grande. Jabba também fornece ração para toda a região de Campina. Dependendo da quantidade, ele até faz entrega. Então, você da região de Campina Grande que precisa de ração para o seu animal, ligue para Jabas da Ração. Vamos falar também, sabe de quem? Paulo Brito. Toda quarta-feira, Paulo Brito está lá na Feira do Gado de Campina Grande. Vendendo gemas, fornecendo gemas do BRS Capiaçu. Então, você quer aproveitar o período da chuva para fazer sua vaza de capim? Ligue para o Paulo Brito e adquira as suas gemas do BRS Capiaçu. Ligue para o Paulo Brito e adquira as suas gemas do BRS Capiaçu.